E o amor vencerá, chega até a sua casa nesta hora, através do sistema Canção Nova de Comunicação. Pelo rádio, pela TV e pela internet, o amor adentra os nossos lares, a nossa vida e a nossa existência. Louvemos a Deus por este novo dia que Ele nos concede. É uma nova oportunidade que a misericórdia de Deus nos dá para nos aproximarmos do nosso Deus. Enchamos o nosso coração de louvor, de agradecimento, porque estamos vivos. Porque podemos nesta hora nos colocarmos na presença do Senhor e render glórias ao Seu nome. Agradecer ao Senhor por todas as Suas maravilhas na nossa vida, pela Sua bondade. E eu estava pensando, às vezes, nós ficamos tão presos nas coisas difíceis que a vida fica insustentável. Então nós precisamos colocar leveza na vida. A vida tem que ter poesia, tem que ter alegria, tem que ter essa confiança na bondade e na misericórdia de Deus. A cada novo dia que desperta, o olhar do Senhor está sobre nós e Ele tem graças próprias para cada novo dia. As graças de ontem foram para o dia de ontem. As de hoje são para o dia de hoje e assim vai a nossa vida. E nós só podemos agradecer a Deus porque Ele está sempre atento a cada um de nós. Já no início do programa, nós queremos apresentar todas as intenções contidas no meu e no seu coração. As intenções contidas nesta barca. A barca está bastante cheia já, não é? Tem bastante pedido. Não é pouco, não é muito. Nós queremos apresentar. Não dá para ler todos. Portanto, não vou ler nenhum nesse momento para que ninguém fique chateado. Leia o de fulano e não leia o meu. Mas eu quero apresentar ao Senhor todos os pedidos contidos nesta barquinha aqui do Amor Vencerá. Os pedidos contidos na barca grande que está lá no centro de evangelização. E todas as outras barquinhas, tem muitas, né Liana? Muitas barcas com muitos pedidos. As caixinhas de oração espalhadas nas nossas capelas. Também nós apresentamos ao Senhor. Também quero apresentar ao Senhor Jesus, Luiz Vila Nova, a sua saúde. Todo esse processo que ele está vivendo de recuperação. Apresentar Lídia, a sua saúde também. E todas as pessoas que direto ou indiretamente aguardam da parte de Deus uma graça, um milagre, uma transformação e uma renovação. E nós podemos e devemos confiar no Senhor, porque Ele jamais nos decepciona. Deus é bom, portanto, abandonemos-nos no nosso Senhor que cuida de cada um de nós. Vamos cantar, Helena? Vamos! Gostei muito quando você disse que este dia é mais uma oportunidade que Deus nos dá de um encontro com a sua misericórdia. Que você faça isso nesse momento. Desperte a sua alma. Que o Espírito de Deus desperte a sua alma para este novo tempo. Para o recomeço. Como um barco à vela, deixar-nos guiar pelo vento do Senhor. Para onde? Não sei. Deixa o Senhor guiar, deixa o Senhor conduzir. Deixa o Senhor te levar para onde Ele quer. Porque o que Deus tem para nós, o que Deus quer para nós é sempre o melhor. Abandone-se. Abra-se. Insisto em perseguir meus desejos. Insisto em só fazer do meu jeito. Me perco querendo ser Deus de mim. Escolhe mal quem escolhe só. Quem deixa Deus ser Deus vê melhor. Amor aquilo que os olhos não podem ver. Por isso deixo aqui meu querer. Por isso deixo aqui meu querer. Guia-me, Senhor, pra onde irá prover. Cala o meu querer pra ouvir o que Deus quer. Barco a vela solto pelo mar. Barco a vela solto pelo mar. Barco a vela solto pelo mar. Eu vou, vou pra onde o vento do Senhor levar. Barco a vela solto pelo mar. E o vento sopra onde quer. Portanto, nesta hora, deixemos-nos conduzir pelo vento do Espírito. Que o Espírito do Senhor venha sobre nós, nos ilumine. Abra o nosso entendimento, o nosso coração. Para que acolhamos a palavra de Deus e mergulhemos profundamente nesta intimidade com o coração do nosso Deus. E nós vamos rezar com o Salmo 118, a partir do versículo 23, que vai dizer assim. Que os poderosos reunidos me condenem. O que me importa é o vosso julgamento. Minha alegria é a vossa aliança. Meus conselheiros são os vossos mandamentos, Senhor. Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes. Ensinai-me, ó Senhor, vossa vontade. Fazei-me conhecer vossos caminhos e então meditarei vossos prodígios. Afastai-me do caminho da mentira e dai-me a vossa lei como um presente. Escolhi seguir a trilha da verdade. Diante de mim eu coloquei vossos preceitos. Fazei-me conhecer vossos caminhos e então meditarei vossos prodígios. Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes. Ó Senhor, ensinai-me a vossa vontade. Ó Senhor, ensinai-me a vossa vontade. Vamos nos colocar nesta hora a serviço da palavra de Deus. A disposição da palavra do Senhor que é viva e eficaz e pode transformar toda a nossa vida. Depende da disposição do nosso coração, da nossa alma. Depende do nosso desejo de termos verdadeiramente nesta hora um encontro pessoal com Jesus. De modo que nunca mais sejamos os mesmos que existam antes e um depois desse programa na nossa vida. E eu quero convidar a mim e a você a nos colocarmos à disposição da vontade de Deus. Eu sei que são muitos os nossos desejos, são muitas as nossas vontades, muitas. São muitos movimentos interiores, mas nós somos convidados nesta hora por Deus. A nos esvaziarmos de nós mesmos. De tudo que está borbulhando dentro de nós. Talvez tudo que vivemos no final de semana, tanta demanda, tanta coisa, com tanta intensidade, coloque-se na presença de Jesus e como o salmista diz, Eu vos narrei a minha sorte e me atendestes. O que nesta hora você precisa narrar para o Senhor? O que nesta hora você precisa dizer para o Senhor? Aquilo que está ocupando espaço no seu coração, que está permeando os seus pensamentos, os seus sentimentos, suas emoções, a sua sensibilidade talvez à flor da pele a esta altura do dia, a sua vontade transtornada vai apresentando ao Senhor. Narre para o Senhor, ou talvez situações tão antigas, tão arcaicas, que há muito tempo estão remoendo aí dentro, e que sobe e desce, e que angustia, e que de um dia para o outro, um dia para o outro você vai arrastando, e nisso já está arrastando há meses, há anos, há dez, há vinte, há cinquenta anos, você está contando a mesma história, você está preso na mesma dinâmica, e a sua vida não vai para a frente, e você não progride na lei de Deus, e nem progride como pessoa, como ser humano, não progride profissionalmente, não progride espiritualmente, sempre de ré, sempre, sempre, apresente ao Senhor, narre ao Senhor, tenha coragem, de recolher-se um pouco na presença do Senhor Jesus, você que está aqui no rincão, e você que acompanha-nos pelo sistema Canção Nova de Comunicação, aí da sua casa, ou do seu trabalho, não sei onde você está, e nem imagina o que você está fazendo, mas fazendo o que você está fazendo, apresente ao Senhor, lavando louça, vai dizendo, Senhor, olha para o meu coração, faz tempo, Senhor, que eu sinto essa revolta, há tempo que esse sentimento, que hoje eu nem sei mais dar nome, nem sei do que se trata, que está tudo misturado dentro de mim, esse sentimento que me perturba constantemente, vou dormir, estou com esse sentimento, acordo, estou com esse sentimento, vou comer, esse sentimento me perturba, e eu já nem sei mais, Senhor, que parafernália é essa dentro de mim, tenha coragem, de nesta hora, orando, colocar toda a sua vida na luz de Cristo, e não ficar relutando, dizendo, a culpa é de fulano, a culpa é de Beltrano, a culpa é de Ciclano, olhe para você nessa hora e diga, Senhor, vinde em meu auxílio, vinde em socorro da minha pobreza, vinde em socorro da minha fraqueza, Senhor, que me deixa vulnerável, que me arrasta de um lado para o outro, e que constantemente me leva a pôr a culpa nas pessoas, que eu nunca assumo os meus erros, Senhor, nunca assumo, peça ao Senhor a graça, diga ao Senhor, que daqui para frente, você quer andar na trilha da verdade, o salmista vai dizer, afastai-me do caminho da mentira, e dai-me a vossa lei como um presente, e ele prossegue, eu escolhi, seguir a trilha da verdade, diante de mim, eu coloquei vossos preceitos, nesse momento de oração, vamos escolher, fazer uma escolha, de qual caminho nós queremos seguir, em qual lei que nós queremos progredir, escolha, você prefere, seguir a trilha da verdade, ou prefere, o caminho da mentira, das grandes e das pequenas mentiras, talvez até aqui, a sua vida, você acostumou-se, a viver a partir de uma mentira, a partir da mentira, e tomou a mentira como um programa de vida, primeiro para você mesma, para você mesmo, quantas mentiras, deixa o Espírito Santo trazer a luz, deixe que o Espírito do Senhor traga a luz, as mentiras que você tem contado, a você mesma, quantas situações, quantas mentiras, que você diz, mas eu sou desse jeito mesmo, é sempre assim, eu sou assim, situações que não correspondem, aquilo que de fato você é, que não corresponde a sua verdade mais profunda, e que você foi assumindo, tais máscaras, como verdade para a sua vida, e você tenta mentir para si mesmo, e vive constantemente inquieto, constantemente inquieta, arrastada pelo medo, arrastado pelo medo, pela insegurança, sempre na defensiva, sempre, dando cotovelada nos outros, e em si mesmo, diga Senhor, ilumina-me com a luz do teu Santo Espírito, que o vento do Espírito, sopre sobre mim Senhor, que o vento do Espírito, o Espírito da verdade, sopre sobre nós, sopre sobre os nossos pensamentos, sobre os nossos sentimentos, sobre a nossa vontade, enfraquecida, minada, desordenada, e você que nos, exato Eliano, contaminada, por tantas coisas, por tantas informações, e você que nos acompanha agora, do hospital, do presídio, peça ao Senhor, a graça de ser um homem livre, de ser uma mulher livre, interior e exteriormente, você não tem nem noção agora, porque que você mente tanto, ou porque você fica sempre enrolado com alguma coisa, e as pessoas dizem, mas fulano é sempre enrolado, fulano é sempre enrolado, e você olha para o interior e diz, mas meu Deus, nem eu sei dar nome a isso que está dentro de mim, nem eu sei dizer Senhor, porque eu sou dessa forma, clame agora ao Senhor, peça a ação, misericordiosa de Deus, sobre a sua vida, peça ao Espírito Santo, que desterre as raízes destas mazelas, que torna você prisioneiro, refém de si mesmo, refém da mentira, refém das pessoas, refém das circunstâncias, peça ao Senhor, e sempre com esse sentimento de privação, peça ao Senhor, vim de meu auxílio, tenha a coragem, de suplicar o auxílio de Deus, tenha a coragem de expor a sua vida, de colocar a sua vida agora na luz de Cristo, situações que você nunca teve a coragem, de dizer a ninguém, nunca contou a ninguém, abusos sexuais que você viveu, traições, frustrações, decepções, tantas amarguras, tantas privações, e que foi fazendo de você uma pessoa rígida, interior e exteriormente, peça a graça do Espírito Santo de Deus, que o Espírito Santo amoleça tudo que está duro, na minha e na sua vida, encharque tudo que está seco, que o Espírito do Senhor agora, venha em socorro, das nossas fraquezas, e venha quebrantar o nosso coração, venha Espírito Santo de Deus, porque nós escolhemos, a trilha da verdade, queremos ser homens e mulheres da verdade, custe o que custar, ajuda-nos, é fácil, não é? não é fácil, sustentar um não, e sustentar um sim, custe, o que custar é difícil, principalmente, quando a coisa ferve para o nosso lado, a gente logo já dá um jeitinho, não é bem assim, não foi bem assim, que eu quis dizer, dá-nos a graça, Senhor, de sermos homens e mulheres, de coluna vertebral firme, dá-nos a graça, Senhor, inclina o nosso coração, na tua direção, Senhor, inclina o nosso coração, para os teus desígnios, para os teus caminhos, Senhor, porque nós queremos seguir os teus caminhos, queremos ser esse barco, a vela, impelidos pela força, e a potência do Espírito Santo de Deus, nós queremos, Senhor, daqui para frente, vivermos como homens e mulheres ressuscitados, homens e mulheres livres, em pé, firmes, que buscam o Senhor de todo o coração, aconteça o que acontecer, Senhor, dá-nos a tua graça, sem o teu auxílio, Senhor, é impossível, mas com a tua graça, Senhor, na força do teu Espírito, nós conseguiremos, vinde, Senhor Jesus, vinde, Senhor, e adentra os meandros da nossa vida, da nossa existência, as áreas obscurecidas, da nossa vida, que estão embotadas, que estão rígidas, que estão inflexíveis, envia o teu Espírito Santo, Senhor, batiza-nos no teu Espírito, porque nós queremos, daqui para frente, ter os teus mandamentos, como os nossos conselheiros, queremos ser guiados, pela tua palavra, Senhor, guiados, pela tua palavra, eu não sei, quem é que tem guiado, a sua vida, quais são os critérios, que você tem escolhido, para conduzir, a sua vida, ou quem tem sido, o seu conselheiro, a sua conselheira, não sei, mas a palavra do Senhor, está nos dizer, minha alma, minha alegria, é a vossa aliança, meus conselheiros, são os vossos, mandamentos, meus conselheiros, são os vossos, mandamento, a palavra do Senhor, é luz, para os nossos passos, eu não sei, quem é que tem lhe conduzido, mas peça ao Senhor, a graça, de ser conduzida, de ser conduzido, pela palavra de Deus, de ser orientada, pela palavra, de ser guiada, guiado, movido, impelido, pelo Espírito, que da mesma forma, que o Espírito Santo, foi esse companheiro de Jesus, durante a sua caminhada terrena, guiou, Jesus conduziu, que esse mesmo Espírito, seja o nosso companheiro, a nossa ajuda adequada, para que saibamos discernir, entre o bem, e o mal, para que saibamos discernir, entre a verdade, e a mentira, e façamos, a escolha certa, escolhamos, o caminho da vida, e essa é a hora, oportuna, que o Senhor nos dá, para nós escolhermos, o caminho da vida, o caminho da verdade, o caminho da mentira, leva a, morte, quem é o pai da mentira? é o demônio, está na palavra de Deus, em João 8, é o demônio, o pai da mentira, nós queremos viver, como autênticos, filhos, do pai do céu, do pai das misericórdias, e Deus de toda a consolação, nós queremos, e precisamos, apresente ao Senhor, a sua família, nessa hora, todo esse emaranhado, na sua família, tantos nós, tanta complicação, no seio da sua família, tanta discussão, tanta briga, tanta mentira, tanto diz que me diz, tanto faz de conta, ninguém se entende, entregue, nas mãos do Senhor, as rédeas da sua família, e diga Senhor, eu estou pedindo, nessa hora, a graça, da minha família, trilhar o caminho da verdade, e quantos membros, da nossa família, que estão no caminho da mentira, não são poucos, quantos membros, da nossa família, desviados, por esse mundo, de meu Deus, e você pode, apresentar a Jesus, os membros, da sua família, que hoje, precisam voltar, para o caminho da verdade, precisam encontrar-se, com o Cristo, antes, que chegue o dia, deles se apresentarem, diante do justo juiz, para o julgamento, particular, às vezes, nós vamos protelando, não é Liana, a oração, a gente até gosta, que alguém reze, então, eu encontro uma pessoa, que reza, que eu sei que reza, como diz o povo, que é da reza, reza pela minha família, ou Liana, reza pela minha família, Vanuzi, reza pela minha família, põe a responsabilidade, para o outro, gente, nós precisamos, dobrar o joelho, diante do pai, das misericórdias, e pedir muito, pela nossa família, com responsabilidade, não vamos deixar, a responsabilidade, na mão dos outros, porque a pessoa, vai rezar, ela rezou, rezou, uma ave marinha, entregou, ok, está diante do pai, agora, quem sustenta, o combate, da oração, da prece, somos nós, todo dia, Senhor, cuida da minha família, está lavando louça, Jesus, Maria, José, a minha família, vossa é, estou varrendo a casa, Jesus, Maria, José, minha família, vossa é, estou dirigindo, Jesus, Maria, José, a minha família, vossa é, dá para a gente rezar, há sempre, as orações, ejaculatórias, que são curtinhas, mas, não deixemos, a responsabilidade, na mão dos outros, não sejamos irresponsáveis, peçamos ao Senhor, às vezes, eu até digo, para minha irmã, uma das minhas irmãs, af, ô família, que consome oração, é essa minha, viu, e reza para lá, e reza para cá, e faz uma novena, manda celebrar a missa, é tanta coisa, aí, de vez em quando, bate um desânimo, mas retoma tudo de novo, e clama o sangue de Jesus, e faz jejum, e faz penitência, e por aí vai, a gente precisa assumir, essa responsabilidade, de rezar, você tem um filho, que está dando trabalho, todo dia, dobra o joelho, Senhor, quando seu filho sai de casa, Senhor, abençoa o meu filho, derrama o teu Espírito Santo, sobre ele, consagra o seu filho, a Nossa Senhora, e vai rezando, e vai insistindo na oração, até ver a graça acontecer, precisamos rezar, e rezar, e rezar muito, vamos pedir pelas famílias, quantas famílias, meu Deus, esfaceladas, precisando da graça de Deus, e como família, Senhor, diante da tua presença, nós clamamos o teu Espírito Santo, sobre todas as famílias, da face da terra, restaura as famílias, Senhor, reconduz as famílias, para os teus caminhos, de modo que elas sejam, o santuário da vida, de fato, que no seio das famílias, haja vida, haja união, haja unidade, haja transformação, haja amizade, nós clamamos, Senhor, a graça do teu Espírito Santo, sobre as famílias, nós suplicamos, o teu Espírito, Senhor, que o teu Espírito Santo, venha em profusão, que o teu Santo Espírito, venha realizar, uma profunda restauração, no seio das famílias, que elas sejam, despertadas, que sejam famílias, que testemunhem, o teu poder, Senhor, dá-nos a graça, de contemplarmos, Senhor, o novo, peça ao Senhor, Senhor, eu quero contemplar, a tua novidade, no seio da minha família, tudo que o Senhor, tem para a sua família, peça essa graça, a nosso Senhor Jesus Cristo, muito obrigada Jesus, que as nossas famílias, possam, retomar, os caminhos do Senhor, a vontade de Deus, como diz este Salmo, guardar a palavra de Deus, mas eu quero voltar, aquilo que é muito particular, que é pessoal, que o Espírito Santo, venha sobre mim agora, que venha, redobrar, as minhas forças, recobrar, as minhas forças, vem Espírito Santo, de Deus, sobre todos nós, que agora rezamos, e queremos buscar, de ti Senhor, a tua vontade, a tua lei, é feliz, quem na lei, do Senhor Deus, vai progredindo, vai crescendo, vai se aplicando, sabemos, que a felicidade plena, não está nessa terra, é o céu, mas o Senhor, nos concede, a graça, de vivermos em paz, na liberdade, de sermos filhos, na medida, que nós trilhamos, os caminhos do Senhor, Senhor, faz-nos voltar, recomeçar, faz-nos tomar, de volta, de novo, o caminho certo, o caminho de santidade, nós que já pegamos, um outro caminho, uma outra trilha, um outro rumo, faz-nos converter Senhor, voltar para o caminho, que o Senhor quer, para cada um de nós, e o Senhor tem, caminhos de felicidade, de paz, de liberdade, Senhor, diante do caos, que muitas vezes, nós vivemos, no nosso interior, derrama o teu Espírito Santo, que ele paire sobre nós, e agora, ordene todas as coisas, no interior, de cada um de nós, que toda a insistência, que nós temos, e aplicamos, para as coisas, que não vem de ti, Senhor, caia por terra agora, que teu Espírito Santo, agora reine em nós, povoe, todos os nossos pensamentos, todos os nossos sentimentos, a ponto de termos, uma firme decisão, de seguir-te Senhor, de caminhar contigo, dar-nos a graça, o dom do autodomínio, de dominarmos, nós não somos bichos, nós não somos animais irracionais, que vivemos de instinto, nós somos gente, filhos, criado, a imagem e semelhança de Deus, e nós te louvamos, por essa humanidade Senhor, pelos desejos, pelos sentimentos, pelos pensamentos, que circundam, todo o nosso ser, mas pedimos que, como filhos, sejamos conduzidos, pelo teu Espírito, dá-nos essa graça Senhor, insisto em perseguir, meus desejos, insisto em só fazer, do meu jeito, me perco, querendo ser Deus de mim, é isso, é uma verdade, eu me perco, querendo ser Deus de mim, escolhe mal quem escolhe só, quem deixa Deus ser Deus, vê melhor, aquilo, que os olhos não podem ver, por isso deixo aqui, meu querer, deixa tudo, entrega tudo para Deus, por isso deixo aqui, meu querer, faça a linda experiência, de deixar-se guiar, guia-me Senhor, para onde lhe aprovér, calo meu querer, para ouvir o que Deus quer, barco a vela solto, pelo mar, vou para onde o vento, o vento do Senhor levar, guia-me Senhor, guia-me Senhor, para onde lhe aprovér, calo meu querer, para ouvir o que Deus quer, barco a vela solto, pelo mar, vou para onde o vento, do Senhor levar, muita gente, muitos de nós, gostaríamos de progredir na vida, e muitos progrediram, ai como era criança, eu sonhava, em ter um carro, e a pessoa, estudou, trabalhou, e comprou um carro novo, que bom, mas o carro, envelhece, se perde, e o carro, já não é mais alegria, começa a estragar, começa a dar defeito, vem os problemas do carro, cresceu, nessa dimensão, mas, ficou vazio, daquilo que é, crescer em Deus, outros queriam ter, uma casa bonita, muitos de nós, quando criança, a gente sonhava, com uma casa bonita, lugar para a gente ter, tudo que a gente via, na casa dos outros, uma casa bonita, uma casa, novinha, pintada, com geladeira, muitas casas não tinha, a gente queria, sonhava com a geladeira, ai meu Deus, como era bom, chupar gelo, a gente ficar tão feliz, de chupar gelo, para nós, era a coisa mais linda, do mundo, ter um pedaço de gelo, na boca, ai que bom, a gente chupar um gelinho, a gente era pobre, queria ter o gelo, só gelo, estava bom demais, veio o gelo, também ficou vazio, com o gelo, o gelo depois, não tem mais sentido, você não quer mais chupar gelo, acho que quanto tempo, faz que a gente não chupa gelo, porque a gente vai perder, na alegria do gelo, porque a gente vai progredindo, em outras coisas, e a nossa ambição, não para, você quer ir em uma televisão, ai de repente, é uma televisão grande, e ver a televisão grande, já não, contenta mais, tem outras maiores, então, nada contenta, o coração do homem, quando ele não progride, no amor de Deus, porque o amor, sacia o nosso coração, as coisas de Deus, sacia o nosso coração, o homem só é saciado, quando ele, se entra, mergulha, por isso está aqui, na lei de Deus, nas obras de Deus, ai ele fica contente, porque tem uma casa bonita, ele está contente, graças a Deus, que eu tenho uma casa maravilhosa, graças a Deus, que eu tenho meu carro, graças a Deus, que eu estudei, quantos de nós, sonhávamos em formar, fazer uma faculdade, e a gente fala, mas é tão longe, tão difícil, outros fizeram a faculdade, pós-graduação, mestrado, estudaram tanto, e se sente vazio, porque progrediu, no conhecimento, de muita ciência, não na de Deus, mas o que sacia o coração do homem, é o seu espiritual, sem o espiritual, nós somos sempre vazios, sempre há uma tristeza, sempre há uma decepção, sempre há uma fraqueza, sempre nós nos sentimos derrotados, porque o espiritual, é que dá esta graça para nós, por isso o salmo de hoje, te trouxe isso, você pode ter tudo na sua casa, ai eu queria casar, ter um esposo, ter uma esposa, ter filhos, e ai de repente, tem tudo, olha, ai meu Deus, por que que eu casei, por que que eu tenho um filho, por que que me dá tantos problemas isso, está vendo, mas é porque, ali, está faltando esta graça, graças a Deus, que Deus me deu tudo isso, que maravilha, eu sonhei, eu realizei, no amor de Deus, a gente se sente privilegiado, de ter tudo o que a gente tem, de conquistar aquilo que Deus, nos foi colocando diante de nós, e nós fomos vencendo os obstáculos, ai você vai estar feliz, porque você tem uma casa, vai estar feliz, porque você tem o seu carro, vai estar feliz, porque você tem a sua esposa, seu esposo, seus filhos, vão dar problema, nós também demos muito problema, para os nossos pais, né, ai a gente vai lembrar, nossa, eu também dei canseira, quando eu era criança, quantas noites, minha mãe passou acordada, por causa de mim, sem dormir, então, nós vamos em Deus, nós vamos, saciando a nossa sede, as nossas vontades, por isso, realizar a obra de Deus em nós, é tornar a nossa casa, um santuário, né, como a Vanusa, aprender a rezar, por aquela casa, agradecer, por aquilo que a gente tem, e a gente começa, a sentir saciado, o salário, quanto que eu gastarei, de ganhar muito dinheiro, né, e de repente, você ganha, eu cheguei a ganhar, bastante dinheiro, chegar no final do mês, não tinha, por quê? Porque não tem controle, não aprendeu a saciar a sede, da ambição, da busca, muitas pessoas, tem muito dinheiro, e não sabe saciar a sua sede, porque está faltando, este amor de Deus, está faltando, as palavras de Deus, os mandamentos de Deus, é para colocar ponto final, na nossa vida, opa, até aqui vai, até aqui eu posso, daqui para frente, eu não posso, aqui é meu limite, até aqui, eu me torno rico, e glorioso, depois daqui, eu caio no abismo, profundo da morte, da destruição, do vício, das misérias, da fraqueza, do descontentamento, da vida, então hoje, Deus está colocando, a sua lei, não é para te prejudicar, e nem para, tirar a sua alegria, pelo contrário, para deixar você, mais virtuoso, mais enriquecida, mais contente, mais realizado, mais pleno, então hoje, Deus está colocando, para você, para mim, esta graça, progredir na lei de Deus, é progredir no seu amor, porque quem ama, progrede, no amor de Deus, um dia desses, o Daniel, perguntou para mim, Daniel é meu filho, tem 10 anos, mãe, o que é ser livre? Aí eu devolvi, Daniel, o que é ser livre? O que você acha? Ele disse, ser livre é fazer o que eu quiser, ah é? Então você tem vontade, de comer muito, aí você come muito, vai ter uma consequência, o que você vai se tornar? Aí ele, bem gordo, não é mãe? Aí você tem, briga com alguém, você tem vontade de matar aquela pessoa, e você mata aquela pessoa, o que vai acontecer com você? Nossa, não pensei nisso, eu vou ser preso, pois é, quando a gente, faz as coisas que não devem ser feitas, porque ser livre é fazer a vontade de Deus, fazer o que é bom, fazer o que é correto, é seguir a lei do Senhor, quando a gente faz a outra escolha, a gente se torna escravo, a consequência de um ato ruim, a consequência de alimentar a maldade, que todos nós trazemos, porque é fruto do pecado original, essa inclinação que a gente tem para baixo, de fazer coisas erradas, quando a gente alimenta isso, a gente se torna escravo, a gente se aprisiona, a consequência de que alguém que tem uma atitude errada, mata um assassino, se ele não é acusado pela própria consciência, que é uma graça de Deus, a graça de Deus ter nos dado uma consciência, se nós não somos acusados por nós mesmos, somos pegos, e somos presos, e essa prisão escraviza, traz a tristeza da alma e tudo mais, que é consequência dessa má escolha, mas quando nós, mesmo em meio às dificuldades, e tendenciando a tomar uma atitude errada, mas fazemos opção pelas coisas de Deus, pelo correto, pelo que é do bem, nós somos livres, nós vivemos em paz, em harmonia, conosco mesmo em primeiro lugar, e com os outros, e ele fez assim, nossa, que era uma tarefa de escola, e ele precisava responder, nossa, então ser livre mãe, é fazer o bem, é fazer a vontade de Deus, nossa, admirei sua sabedoria, agora lhe respeitei, viu? Curtiu? Curti, gostei da sua resposta, mas tem que ser assim, tem cada pergunta, que a gente precisa pedir a expressão de Deus, gostei, mas é isso, sabe, na simplicidade, e para dizer a você, você quer ser livre, porque é um engano, o que o mundo coloca para nós, como o padre dizia, de saciar a sede, com tudo aquilo que o mundo está oferecendo, com as coisas boas, com os prazeres, com as coisas que a gente, na nossa ilusão, vai achar que vai suprir, não vai ser livre, é fazer o que Deus quer, sabe o que, a gente aprende desde criança, às vezes na escola, que você tem que tirar 10, senão você não é bom aluno, então eles vão criando no nosso coração, às vezes a gente ganha um presente, a gente tem que guardar para ninguém, para a mão, porque senão vai estragar, então vai criando essa vaidade, esse poder na nossa mão, e sempre para você ser o melhor, você tem que crescer, você tem que ser o melhor, você tem que ser o melhor aluno, o mais perfeito, competitividade, a competitividade te leva, a essa desenfreada situação, e a gente acaba crescendo assim, e a gente vive assim, o mundo empurra, nos vai impregnando essa fraqueza, e Deus coloca limite, qual que é o limite de Deus? Amar, e amar não é fácil, amar a sua vida, amar seu pai, sua mãe, amar as pessoas que estão envolvidas de você, com os defeitos, com o problema, com a dificuldade, é fácil? Gente, amar é a coisa mais difícil do mundo, o limite de Deus, é o limite do amor, é o limite que exige de mim, abrir mão dos meus desejos, da minha vontade, do meu querer, para conviver com você, com a Manuza, com todas as pessoas, para ser com você, todos os dias, acho que o Fábio que sabe. Tudo isso me remete, padre e Eliana, quando vocês foram falando, a uma palavra do Senhor, quando diz assim, que onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Significa que nós precisamos, constantemente, pedir o Espírito Santo, ser batizados no Espírito. O Monsenhor Jonas, o nosso pai fundador, está constantemente a nos dizer, pedir o batismo no Espírito, pedir o batismo no Espírito, orar no Espírito, precisamos ser conduzidos, pelo vento do Espírito, porque quando nós não somos conduzidos, por esse vento, é um desastre, gente. A nossa vida é um desastre, sabe aquele trem descarrilhado, que vai gerando um estrago, interior e exteriormente. nós não somos este trem descarrilhado. E não podemos ser. Por isso, constantemente, e estamos num tempo muito propício, estamos nos preparando para a festa de Pentecostes, constantemente, peçamos ao Senhor, vim de Espírito Santo. Caminhando, vim de Espírito Santo. Lavando roupa, vim de Espírito Santo. Digitando, vim de Espírito Santo. O tempo todo, vim de Espírito Santo, vim de Espírito Santo, vim de me conduzir, vim de me guiar, vim de me impelir. Eu estou em dúvida, não sei o que fazer nesse momento. Espírito Santo, ilumina-me. Estou confusa, estou confuso. Espírito Santo, ilumina a minha mente. Para que lado que eu vou? Que escolha que eu faço? Que caminho que eu sigo? Por onde que eu vou? O Espírito Santo quer ser para nós essa ajuda adequada o tempo todo. Todo o tempo, até dormindo. Uma coisa que eu gosto muito quando eu vou dormir, aí eu ponho às vezes a palavra de Deus aqui no meu coração, ou às vezes eu ponho a minha mão e vou dormir, vou rezando, rezando até adormecer. E peço ao Espírito Santo que vá me iluminando durante o meu sono, porque as últimas coisas que ficam na nossa mente é o que de noite vira um turbilhão dentro de nós, né? Eu gosto de dormir rezando. Então, vivamos em oração, passemos o dia rezando e quando formos dormir também pedindo o Espírito Santo para que o Espírito fecunde os caos que há em nós, nos dê forma nova, né? Ordene o nosso interior, tantas coisas desordenadas dentro de nós. Tantas coisas que vivemos ao longo do dia e que quando a gente põe a cabeça no travesseiro, eu não sei se isso acontece com vocês, mas quando, às vezes, em meio a tanta coisa, quando alguma coisa não fica bem dentro de mim, ela fica ali, latejando. Eu nem sei o que é, mas na hora que eu ponho a cabeça no travesseiro, que eu faço o meu exame de consciência, que eu vou rezar as completas, as orações completas, que eu faço o meu exame de consciência, eu digo, alguma coisa dentro de mim não está muito bom. Aí eu vou voltando, lembrando, aí para naquele ponto e eu digo, é isso. Aí se eu tenho que pedir perdão a Deus, eu peço perdão a Deus. Se eu preciso no outro dia me retratar com uma pessoa, eu peço a Deus no momento oportuno. Nós precisamos ficar atentos às emoções do Espírito dentro de nós, sempre. Porque o Espírito Santo está em movimento dentro de nós. Ele é dinâmico, ele não é estático, parado. O Espírito é vida. e o Espírito nos renova. Então nós queremos, Senhor, ser homens e mulheres do Espírito. Progredir na vida do Espírito. Não progredir de qualquer forma, mas progredir na vida espiritual, que nos leva sempre no caminho da verdade. Nós só podemos agradecer a Deus pela bondade dele na nossa vida, pela misericórdia dele, que constantemente está atento aos nossos movimentos. O Senhor se interessa por cada um dos nossos atos, se interessa pelas nossas ações, por isso inchamos o nosso coração de muita gratidão. Porque Deus é bom. Porque o Senhor está sempre a nos instruir, a nos esclarecer, a nos direcionar. Bendito seja Deus. Vamos agradecer ao Senhor? Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pela sua compaixão na nossa vida, Senhor. Obrigada por todo o bem e por toda a graça que o Senhor nos concedeu nesta hora e continuará em ação no meio de nós. Eliana trouxe um pequeno generoso, não foi, Eliana, para o programa? Que está no saquinho. Desculpa, eu estava ali tentando achar no celular. Você está falando tanto do Espírito Santo que nós estamos fazendo com o Padre Roger Luiz os 50 dias de avivamento, que é a preparação para o Pentecostes. E a Canção Nova, ela tem esses produtos de evangelização, assim como vem da fonte, que é a pregação, a profecia do Monsenhor Jonas Abib sobre o encontro pessoal, aquilo que é a nossa missão de evangelizar, levar as pessoas a terem um encontro pessoal com Jesus através do batismo no Espírito Santo. Nós temos esses produtos, esses meios, esses instrumentos que chegam até você para que você tenha e faça essa experiência. Então um deles é o livro do Padre Roger Luiz, que é a profecia do avivamento, e ele desenvolveu os 50 dias para cada dia o momento de oração com o Espírito Santo. Então se você quiser, você pode ligar para nós e adquirir. Dá tempo de você fazer esses 50 dias de oração no 12-31-86-2600. 12-31-86-2600. Eu quero colocar aqui esse generoso que chegou nas minhas mãos ontem pela caravana de Porto Seguro das mães que oram pelos seus filhos. Então está aqui, eu recebi com muito carinho, já estou colocando aqui na barca, que também se transforma em oração, em gratidão a todas as pessoas que de alguma forma nos ajudam. Nós queremos agradecer muito a generosidade do seu coração, agradecer todas as pessoas que já colaboraram com a campanha do projeto Daime Almas, nós alcançamos 23%, faltam 77%, já agradecemos também você que vai colaborar com os 77%, reze também por nós, reze para que levemos a bom termo a missão que o Senhor nos confiou, que é a evangelização, levar a palavra de Deus aos corações. Quero pedir ao padre Wagner que por gentileza nos abençoe, abençoe a campanha do projeto, todas as intenções contidas aqui no coração de cada um no Brasil e no mundo inteiro. Quero te convidar também para você estar aqui conosco, você que está nos assistindo, o acampamento agora do final de semana, Forte na Tribulações. Você é o nosso convidado, já que o negócio está tão difícil, as tribulações estão altas, vem aqui porque o Senhor está aqui para nos fortalecer e a gente vencer essas situações. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Guia-me, Senhor, para onde lhe aprovai. Cala o meu querer para ouvir o que Deus quer. Parco a vela solto pelo mar. Vou para onde o vento do Senhor levar. Amém. Amém.